Em cima o bagulho é sinistro, antes de ser MC, o ticão era banho Hoje tô aqui, tô presente, olha só pra uma vez só Vou te dizer, se liga no papo, eu tô te falando meu mano menor Olha menor, o bagulho é sinistro, olha aqui né Mr. M O crime é o crime e o creme é o creme Simpatia nós não tem, humildade sempre tem Prevalece só quem tem, ou um ou mais de cem É por isso que eu te falo, o bagulho é meio sinistro Isso eu falo pra você e falo pro mano Antes de me conhecer, olha preste atenção Sabe onde eu conheci ele? No meio da confusão Chegou ele falando com a vela, chamando o amigo pra desenrolar Mas aqui é tudo nosso, e aqui é nós que tá Simpatia nós não tem, humildade sempre tem Prevalece só quem tem, ou um ou mais de cem É por isso que eu te falo, o bagulho é meio sinistro Isso eu falo pra você e falo pro mano Antes de me conhecer, olha preste atenção Sabe onde eu conheci ele? No meio da confusão Chegou ele falando com a vela, chamando o amigo pra desenrolar Mas aqui é tudo nosso, e aqui é nós que tá Cima, o bagulho é sinistro Antes de ser MC, o chicão era banho Hoje tô aqui, no presente, olha só, uma vez só Vou te dizer, se liga no papo, eu tô te falando meu mano menor Olha menor, o bagulho é sinistro, olha que nem Mr. M O crime é o crime e o creme é o creme Simpatia nós não tem, humildade sempre tem Prevalece só quem tem, ou um ou mais de cem É por isso que eu te falo, o bagulho é meio sinistro Isso eu falo pra você e falo pro mano Antes de me conhecer, olha preste atenção Sabe onde eu conheci ele? No meio da confusão Chegou ele falando com a vela, chamando o amigo pra desenrolar Mas aqui é tudo nosso, e aqui é nós que tá Simpatia nós não tem, humildade sempre tem Prevalece só quem tem, ou um ou mais de cem É por isso que eu te falo, o bagulho é meio sinistro Isso eu falo pra você e falo pro mano Antes de me conhecer, olha preste atenção Sabe onde eu conheci ele? No meio da confusão Chegou ele falando com a vela, chamando o amigo pra desenrolar Mas aqui é tudo nosso, e aqui é nós que tá Moreira DJ? Sem dúvidas É o melhor DJ da cidade